Mas eu gostava, eu não lembro mais dela não, é mais ou menos assim, saudades de um amor que eu nunca tive, saudades de alguém que nem me vê, saudade imensa que é meu peito vivo, nossa saudade imensa de você. Mas agora, já dos anos, é indeclível, quando a minha alma quase nada cresce, cada dia que passa mais de mim, essa saudade imensa de você. Ah, só para falar para ninguém não.